Vai falar com a gente, aplausos para a Magdala de tamanho! Se liga, acabou frio. Vamos lutar. Se é muito fácil, tá bom. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada a todos. Muito obrigada mesmo. Eu estava aqui agora parada ouvindo os nossos candidatos. Os nossos candidatos a vereadores falarem. E eu fiquei, né, nós temos aqui hoje em Tamoios quase 30 candidatos a vereadores conosco aqui, né, gente? E eu queria, assim, falar em nome deles agora. Pedir que realmente a população de Tamoios valorizasse também os nossos candidatos. Eu acho que isso é muito importante, como eles disseram aqui. E nós temos que ter, sim, representatividade de vereadores lá na Câmara. Então, eu acho que tem opção para todos. Não só os daqui, mas os de lá também. Mas eu acho que a gente deve realmente dar uma oportunidade. Queria dizer para vocês que eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, de estar aqui hoje, ao lado do Zé Bonifácio, representando Tamoios. Hoje, quando começou a chover, sabe, Zé, eu pensei assim, a gente tinha programado, né, Rosane, todas as pessoas aqui, uma festa linda ali, ali na rua, para todos. E, infelizmente, choveu. Mas eu entendo que não cai uma gota do céu se não for da vontade de Deus. Então, se isso aconteceu, gente, é porque é para nós, é bênção para nós. É para nos proteger. Então, eu, depois eu entendi que tinha que ser assim. É por isso que todos os dias, quando eu acordo, eu peço a Deus realmente que me dê direção, proteção para o Zé também, né, que eu sei que ele precisa muito, muita saúde para ele, muita saúde para mim e para todos nós. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é que, realmente, nós não estamos aqui por acaso, eu não estou ao lado do Zé por acaso, nada disso é por acaso, tudo isso já foi escrito, e é por isso que eu tenho tanta certeza da nossa vitória, gente. Eu tenho certeza que Deus está na frente e que tudo vai ser lindo no dia 15. Mas, até lá, nós precisamos continuar trabalhando e se empenhando cada vez mais, porque os adversários estão aí fazendo tudo o que podem, né, invadindo as nossas vidas e falando um monte de mentiras. Mas, como diz o Zé, a gente não tem que rebater, e a gente não tem que revidar. Mas, o que eu peço a vocês é isso, é que, realmente, tenham a consciência de, no dia 15, votar 12. Porque o 12, gente, é a nossa única esperança, é a esperança da gente ter uma vida melhor e dar um futuro melhor para a nossa população, para o nosso município, para a nossa Tamoios, para os nossos filhos, para as nossas famílias. E saibam de uma coisa, eu representarei verdadeiramente a minha Tamoios no nosso município e, principalmente, as nossas mulheres. Então, eu conto com vocês no dia 15, vote 12. Muito obrigada a todos, gratidão. Vou passar aqui para o Zé. Muito bem, então. Agora, a palavra do futuro prefeito de Cabo Frio, que vai reconstruir a cidade de Cabo Frio e, principalmente, reconstruir o segundo distrito. Com vocês, o futuro prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio! Mais barulho, mais barulho, mais barulho! A tela é só apertar o 12 e confirmar Você, que não é 12, pode vir pra cá Que aqui você está bem, vai ver Conspiração e odita, aí vem O empurrãozinho que falta Gente, gente querida Sem som, sem som, sem som de música Olha que eu estou acostumado a falar em público há muitos anos Desde quando eu me formei, a primeira turma Naquela época eu chamava de curso científico Eu fui da primeira turma de Cabo Frio No ginásio Miguel Couto Eu fui o orador da turma Eu tinha Dezenove Dezoito, dezenove anos Faz muito tempo, não De lá pra cá, já falei um monte de vezes Mas cada momento É um momento muito especial E hoje aqui E a minha A minha trajetória Desde que eu Retomei a minha caminhada Na política de Cabo Frio Porque na política Da política eu nunca Abandonei Sempre estive presente Há dois anos que se passaram Eu fui candidato a senador Sou vice-presidente estadual Do meu partido Andei por esse estado do Rio Conheço tudo no estado do Rio de Janeiro Me relaciono Com todas as pessoas De todos os partidos Graças a Deus Eu não tenho inimigos Mas esse momento Especial Muito especial Que nós estamos vivendo Em Tamoios Quando eu comecei Aqui anonimamente Há um Quase dois anos Vir aqui na padaria De Unamá Tomar um café Depois eu comecei a vir Com alguns outros amigos A gente foi caminhando Muitas pessoas diziam assim Zé Bonifácio Ali na feira Apenas com dois amigos Como que ele vai ser Candidato a prefeito Os candidatos tem que Andar com multidões Em volta Eu não critico Quem anda Com muita gente em volta Mas eu gosto Muito Muito De desfrutar A possibilidade De estar Entre vocês E alguém E alguém querer Conversar Conversar Comigo Algum assunto Particular Ou não E não ter Outras pessoas Para estarem Ouvindo Aquela questão Que é só sua Que ninguém Mais Pode partilhar Ninguém Mais além Do fato De você Confiar Em mim E de me estar Colocando Aquela questão Seja pessoal Seja do seu Bairro Seja uma Questão Política Seja uma Crítica A um Companheiro Seja uma Crítica A mim A pessoa Tem que ter Essa liberdade Por isso Eu não gosto De andar Com muita Gente em volta E vocês Os que me conhecem Há pouco Vão ter Corta o som Por favor Se o som é daqui Se é da música É daqui Corta por favor Que me atrapalha Eu digo que eu tenho Ouvido de tízico Vocês vão ter A oportunidade Vão ter Mesmo A oportunidade De me conhecer De verdade Hoje Eu pude circular Eu gosto De fazer isso Eu disse Quando saia Da casa De Marília Ela me convidou Para Comer uma feijoada Me enganou Marília Cadê o feijão? Não O feijão Foi na hora do almoço Mas Betinho Trouxe os amigos Aqui comeram tudo Eu falei Muito bom Muito bom Mas eu estava lá Na casa de Marília E falei Eu quero chegar cedo Eu quero chegar Não quero me atrasar Porque Eu quero ir Tendo a possibilidade De falar Com cada uma Das pessoas Mas é claro É claro que eu não consegui Falar com todos Tentei Mas foi muito gratificante O abraço Que eu recebi E um abraço Nesse período De pandemia A gente fica meio Não que eu tema Ficar contaminado Com o Paraná Deus está me protegendo Olha 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 Pode fazer O que quiser Os meus adversários Alguns até Eu não sei se eu já contei Para alguns de vocês Mas eu caminhava Pelo Jardim Esperança Na semana passada E de repente Um cidadão me abordou Eu não o conhecia Você é Zé Bonifácio? Eu falei Sou Que coisa boa Que bênção Eu disse O que houve? Acabei de falar Com o correligionário De um adversário seu Me disse Que você estava à morte No hospital Santo Isabel Eu falei Deus sabe A hora que ele vai me levar A hora de cada um de nós Eu passei por um problema sério De saúde Nunca escondi Mas Deus Olha Se ele me livrou Do câncer do pâncreas E eu estou aqui com Essa energia que não é minha É uma bênção de Deus Na certa Ele está reservando Para mim Alguma coisa especial Pode ser até Que seja Para ser prefeito De Cabo Frio Domingo que vem Vamos aguardar Vamos aguardar Mas eu dizia Que vocês vão me conhecer Porque o nosso relacionamento Na maioria É um abraço Uma foto Uma fala Um conselho Aqui mesmo Já recebi Muitas falas Sobre projetos Que nós precisamos implantar Vamos conseguir fazer tudo Não Não tem dinheiro Para tudo Mas vamos cuidar De cada centavo Que vocês pagam Porque tem gente Que diz assim Não Eu não pago imposto Paga Você paga imposto Quando você compra O feijão O arroz O papel higiênico A carne O peixe A gente paga Mas não está ali Aparecendo o preço E vem Isso é um imposto estadual Que vem para os municípios Uma parte dele Então é dinheiro Do povo Sim De vocês Sim E nós Homens públicos Somos obrigados A cuidar De cada centavo Com o maior carinho Com o maior atenção Pode ser gasto Para enriquecer Não pode ser Usado Pelo prefeito Pelo vice-prefeito Pelo vereador Pelo secretário Para se enriquecer Eu repito Vou falar isso Ao longo da minha vida Ninguém pode Utilizar A sua função Pública Para fazer um balcão De negócios Escusos Vocês vão me conhecer No dia a dia Caminhando com vocês Sem segurança Tem amigos meus Eu sei Eu entendo Eu entendo A preocupação deles De que eu não esteja exposto Porque O homem Que foi feito A imagem e semelhança De Deus Também tem Na representação Na figura de Caim Da maldade Da perversidade Então tem os extremos O bom O mal Os anjos Criados por Deus Muitos se rebelaram Lúcifer foi o grande chefe deles Se rebelaram E hoje Vivem disseminando Ainda No meio da humanidade O mal Eu sei Eu sei Eu sei Que os meus amigos Os meus companheiros Quando dizem Zé Toma cuidado Não anda sozinho No carro Não dirija Não faça isso Não vá pelo mesmo caminho Sempre Eu sei Eu sei que a preocupação Deles É que existe Uma maldade Em alguns segmentos Em algumas pessoas Por conta Dessa Dessa ambição Eu diria Do poder Pelo poder Do poder Para se enriquecer E não do poder Para fazer o bem Do poder Para resolver os problemas Lutar Para vencer as dificuldades E lutar Não é lutar Sozinho Porque ninguém Faz nada Sozinho E não farei Sozinho E eu Pensando Que nós tínhamos Que começar A fazer uma parceria A escolher Pessoas Em torno Da gente Eu comecei Lá atrás Quase Sem dizer Para ninguém Se eu for Candidato A prefeito Eu quero Uma vice Mulher Ainda na minha cabeça Não estava o nome De Magdala Magdala Veio depois Mas a mulher A mulher Estava presente E eu dizia É importante Que esta cidade Comece a aprender A força da mulher À frente Do exercício Da função pública Do comando Da política pública E comecei Antes mesmo De escolher Magdala Para dizer No meu governo O primeiro E segundo Escalão Será composto Metade Por mulheres Metade Deles Vai ser Por mulheres Alguns Amigos Homens Companheiros Diziam Você Não vai Conseguir Escolher Metade Do primeiro Escalão E metade Do segundo Escalão De mulheres Porque não Há mulheres Disponíveis Eu nem deixei Ele acabar De falar Eu digo Eu vou provar Que há E que elas São melhores Do que os homens Sabe por quê? Vendo os noticiários Aí Vendo os noticiários Da ladroagem Da corrupção Tem algum nome De mulher Muito raro É muito raro Agora esmagadora A maioria De homens E a gente Não precisa ir longe Para outro município Não Só ficar em Cabo Frio Que a gente vai ver Magdala Foi a minha escolha Final Mas eu tinha Eu tinha Outros Companheiros Que Disputavam A possibilidade De ser prefeito Como ela Também Legitimamente Disputava E eu quero Fazer uma homenagem Aqui Se vocês me permitem Chamar Mais três Queridos Companheiros Que abriram mão Do seu projeto Legítimo Político De serem Candidatos A prefeito Abriram mão Em troca De absolutamente Nada Pelo bem De Cabo Frio Pelo futuro Das nossas Crianças Dos nossos Jovens Para ocupar A mente Desses jovens Porque minha mãe Dizia Meu filho Mente vazia É oficina Do diabo Então vamos Botar coisa Boa na mente Dessa garotada Toda Meninos e meninas Música Dança Esporte Cultura Lazer Boa escola Teatro Leitura Sumiram eles Não tem mais ninguém aqui Foram todos embora Olha Que dê Que dê vocês Coronel Rui França Venha cá Venha cá Suba aqui Aquiles Barreto Já foi Aquiles Vem cá Jefferson Subidão Vem cá Rapaz Vou mexer com ele Não quer subir não Quem manda Sou eu Cara Vem cá Coronel Coronel Você subiu esse degrau Todo ali Coronel Olha lá Olha lá Aqui Fica vocês Fica vocês Quatro Aqui Fica vocês Quatro Esses Quatro Tem um livro Do escritor Acho que é francês Alexandre Dumas Dumas Sei lá como é que fala Que chamava os três mosqueteiros Mas os três mosqueteiros Na realidade Eram quatro Esses são meus três mosqueteiros Que na realidade São quatro Magdala era candidato A prefeita Coronel Rui França Era candidato A prefeito Jefferson Vidal Era candidato A prefeito E Aquiles Barreto Era candidato A prefeito Há menos de dois meses Há dois meses Eu também Era o quinto Candidato a prefeito Estamos juntos Por Cabo Frio E Tamoes Exclusivamente A polícia E eu digo Eu disse lá No início Que ninguém faz nada Sozinho Nós precisamos De pessoas Do bem Do bem Para governar E eu estou Recomendando A cada um Estou avisando A cada um Que nós vamos Fazer um governo Se nós ganharmos As eleições Vocês acham Que nós vamos Ganhar a eleição Domingo? Olha Olha Vocês sabem Vocês sabem Certeza Certeza Eu não tinha Mas vocês sabem Que eu estou Começando a achar Que nós vamos Ganhar a eleição Domingo? Quando eu tenho Oportunidade Eu tenho falado Com cada companheiro Quando eu converso Nós vamos Nós vamos Governar Para todo mundo Para aqueles Ah Editar Eu falo Essa fala Ele O adversário Editou Cortou E emendou Um pedaço Diferente É problema não Pode emendar Fake news Não estou ligando Para ele Eu digo o seguinte Nós vamos Governar Para todos Para aqueles Que votarem Conosco E para aqueles Que votarem Nos adversários Que é um direito Que eles têm Se nós vivemos Numa democracia Se nós queremos Ser respeitados Nós temos Que respeitar A opinião Diferente da nossa Então Se chegar lá Num posto de saúde No hospital Numa escola No serviço público Pedir uma máquina No serviço Da consercap Da limpeza urbana Da questão Das praças Aqui só tem Uma única praça Andando Andando pela rua Da torna Um monte de criança Vem falar comigo Zé A nossa pracinha Tem E hoje aqui Vem algumas Você vai consertar A nossa praça Boa Boa Muita coisa É o espaço Que tem que ser utilizado Pela população Então se for Um adversário Nosso Procurar Amanhã A gente No governo Um de nós Que estará Ocupando funções Nós vamos Atender Como se fosse Um eleitor Nosso Então Atender a todos Agora É nisso que eles mudam Cortam Emenda Agora Agora Eu quero dizer A vocês O seguinte Fazer parte Da minha equipe Para ajudar A governar Tem que ter Gente Eu preciso Eu preciso só De higienizar Ou um guardanapo Por favor Olha Olha aí Quando eu digo Quando eu digo Que tem gente infiltrada Do adversário Aqui ó Já cortaram O meu microfone Não quer que eu conte A história toda Aqui Mas aí Veja bem Para fazer parte Do governo Para ser da equipe Nossa De trabalho Para estar Atendendo Na saúde Na educação Lógico Que o concursado Tem todo o direito De continuar Onde ele está Não é isso Que eu estou falando Eu estou falando Das portarias Principalmente Das nomeações De livre escolha Do prefeito Esses Serão Os que estão Na nossa Campanha Mas eu preciso Que vocês entendam Que nós vamos Fazer concurso Que a lei diz Que uma forma De ingressar No serviço público É o concurso Mas nós vamos Ter projetos Por exemplo Jovens Primeiro emprego O jovem Menino e a menina Que não Trabalhou ainda Não tem a carteira Carimbada Assinada Vai ter o seu Primeiro emprego Um determinado número Que a gente não sabe Vai ter o seu Primeiro emprego Na prefeitura Trabalhando Numa secretaria Nós vamos trazer Duas secretarias Patamojo Já 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 em janeiro Já em janeiro Uma É a secretaria De obras Tamojo Eles contratam Lá de Cabo Frio Tirando a oportunidade De vocês Isso é Isso é uma falta De respeito Com a população De Tamoro Então Minha gente Eu já estou falando Muito Estou falando Muito Eu queria Eu queria dizer A vocês o seguinte Vocês vão me conhecer No dia a dia Eu vou continuar Andando Sozinho Tem um Tem um cara Que me acompanha Vem cá Pedro Vem cá Pedro Sobe aqui Esse aqui é o Pedro Olha Eu estou aturando ele O dia inteiro Não aguento mais Ver a cara desse menino Estou doido De que acabe a eleição Para devolver ele Para a mãe dele Pior que ele diz assim Não Você vai ter que me aturar Muito tempo Pedro É um querido Amigo Filho Neto De uma pessoa Muito querida Que nunca foi Meu eleitor Não O avô dele Era tinhoso Contra mim Mas a gente Sempre se respeitou Sempre se respeitou Nunca estremeceu Nossa relação pessoal Vocês querem ver uma pessoa A minha vida política Sempre foi De embate com ele A Laí Correia A gente Brigava no campo político Mas sempre se respeitou Hoje eu tenho uma relação Com a Laí Correia Muito amistosa De muita consideração Esquecendo a questão política Não importa Então eu quero muito Que vocês possam Ter a certeza De que nós vamos Trabalhar muito Eu estou com 75 anos Fui eleito prefeito A primeira vez Eu tinha 31 anos de idade Uma garra Uma disposição Muito grande Eu saia de moto Saia de carro Não saia de bicicleta De cabo frio pra cá Porque eu não dava Nem vai dar Mas eu rodava isso tudo Chegava na escola Na hora da refeição Chamada merenda A diretora da escola Quando me via chegar Pôs não prefeito O que que você Quer ver o que Quer ver Não eu quero ir Almoçar com as crianças Porque eu queria ver Como é que estava a comida A qualidade da comida E eles fazia isso Nos pronto-socorro Naquela época Não tinha UPA Cheguei a exonerar médico Que saia pra jantar E não voltava pra trabalhar Deixava o povo esperando Olha aqui Hospital Hospital E UPA Os dois O hospital Acho que dizem Que inaugura agora É isso Rosane Você quem acompanhou Quem é Rosane Estava ali O hospital O prefeito Anunciou ontem No debate Que vai inaugurar Dia 13 Não sei como é que está Se a obra já está pronta Ou não Mas a UPA Vamos falar na UPA A UPA funciona 24 horas Eu estou com a casa A minha casa Não é minha Eu aluguei uma casa Aqui na rua Sol Nascente Tem adversário Diz assim Acabar da eleição Ele se elege E vai embora Não vou não Não vou não Vou ficar aqui com vocês E vocês E vocês vão me ver Como eu fazia Na minha época De prefeito Vou pra casa De noite De madrugada Às vezes tem que ir pro Rio Volta de madrugada Como acontecia Tem que resolver questões Importantes do governo do estado Ou ir a Brasília Pra resolver em Brasília Chegar Antes de ir pra casa Dormir Aí eu Tenho um motorista Porque eu tenho que dormir Dar um cochilado na estrada Ao invés de ele me levar pra casa Eu digo Para aqui na UPA E vamos entrar na UPA De madrugada Para ver como está Vou entrar na UPA Durante o dia Vou entrar na UPA Boa tarde Boa tarde Vamos Para cobertura Quem é que sofre com isso É a população É a população Então é por isso Eleitoral E vou Vou votar Vou acompanhar a minha vice-prefeita Que vai votar Aqui na Luciléia Na Marlicap Na Marlicap Ela vai votar Eu vou acompanhar ela Nós Nós vamos esperar Terminar a votação Às 5 horas da tarde Em alguns outros lugares Na Amélia Lá na Edite No CIEP Vamos rodar tudo E algum desses lugares A gente vai esperar Sair O boletim de urna Pra começar a olhar Visto os primeiros Boletim de urna Eu vou com ela Pra onde ela Porque Quem manda é ela Né Quem manda é ela Quem manda é ela Eu vou acompanhar A apuração Com a minha vice-prefeita Que eu quero coladinho Comigo O tempo todo O tempo todo Não é coisa de campanha Não Ela vai me ajudar A governar Cabo Frio Como esses companheiros aqui Vão me ajudar A governar Cabo Frio Como muitos de vocês Eu não posso chegar a dizer Que todo mundo vai Não posso mentir Mas Como eu já disse Os postos As escolhas Chaves Definidas Determinantes Serão escolhidos Entre vocês Eu quero vocês Me ajudando a governar Então Hoje É o nosso último encontro Antes da eleição Aí nos reencontramos Aqui no final do domingo Né Amanhã Nós temos O nosso último encontro No Jardim Esperança E tem sexta lá na praia Quem é que entrou aí Falando sem a minha autorização Você tá pensando o que, cara? Tava ligado Eu falei com ele Ah, sopraram no seu ouvido E como é que esse pessoal É admitido Aqui, brincadeira Sexta-feira Nós temos A nossa Caminhada Rumo à vitória Eu sei Eu sei Que é Complicado Pra Muita gente Sair daqui Pra ir pra lá Quem puder Quem puder Ó, eu ficaria Uma felicidade Muito grande De encontrar vocês lá Na caminhada E no sábado Que é o último dia Que a gente pode fazer Uma manifestação política Vamos fazer uma Carreata Belíssima Vamos fechar Vamos fechar o trânsito Vamos fechar o trânsito Vamos dar Vamos dar um nó Vamos dar um nó O nó da vitória O nó da vitória Gente querido Olha Meu carinho Meu Minha gratidão Minha gratidão Minha gratidão Hoje eu soube que Alguns companheiros Ficaram aqui na chuva Montando ali Fazer a festa na rua Mas não deu Choveu Deus quis assim Água é bênção E nossa campanha Está Abençoada Eu quero Eu vou fazer o último Eu vou fazer O último pedido A vocês Dessa campanha Olha só A provocação Dos adversários Não vamos aceitar Não vamos entrar nela Não Tá Eles toda Ontem eu fui pro debate Veio uma pessoa Lá da campanha Do adversário Com uma gravaçãozinha Me provocando Me provocando Eu olhei pra ela Sorri Sorri Fiz assim Não respondi nada Fui em frente Eu não vou usar Uma expressão Eu não ia usar Pra ela a expressão Mas tem uma expressão Popular Que diz assim Enquanto os cães Latem A caravana passa E nós vamos seguir Firmes Com a nossa caravana Até A Vitória Beijo grande Um abraço E que Deus nos abençoe É 12 Tamoios é 12 Minha gente Quero só pedir um favor Antes da gente terminar A Maria da Penha Perdeu uma bolsa Pequena e colorida Ela é do grupo Da Aline Do Avante Gente Você achou A bolsa Da Maria da Penha Por favor Traz aqui pra gente Tamoios é 12 Muito obrigado a todos Um bom retorno ao lar Isso mesmo Eu sou Ariel Villanova A Maria da Penha